Bem-vindo à terceira aula do curso gratuito pra você criar a vida dos seus sonhos. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e não faz a menor ideia do que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo o link da aula 1 e da aula 2 pra você assistir em ordem cronológica e assim vai fazer mais sentido pra você, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar como se redescobrir. Antes de começar a pensar nas suas metas futuras e nos seus sonhos e naquilo que você quer, é muito importante você saber e ter clareza de quem você é e do que é realmente importante pra você. Você precisa saber quais são as suas habilidades e seus pontos fortes pra poder ter mais confiança em você mesmo. Todos nós temos um conjunto de habilidades e experiências de vida que nos fazem ser uma pessoa única. E a gente precisa aprender a usar esse conjunto de conhecimento e habilidades de uma forma que a gente possa também estar ajudando o mundo, contribuindo pra vida de outras pessoas e sendo felizes ao mesmo tempo. Esse conjunto de coisas que você ama com as suas habilidades naturais são as suas ferramentas e também pistas pra você descobrir o que fazer da sua vida. E não existe só uma resposta do que você deve fazer da vida. Existe um guarda-chuva de possibilidades com vários caminhos, várias possibilidades de coisas diferentes que você pode escolher. Quanto mais você aprende quem você é e quais são as coisas que tornam você uma pessoa única, mais você aceita isso e agarra essas características, aumentando a sua autoconfiança e a sua autoestima. E é isso que vai fazer você brilhar no mundo, quando você estiver vivendo a sua verdadeira essência. Aqui eu vou dar um pequeno exemplo de uma coisa que aconteceu na minha própria vida. Eu sempre simpatizei muito com o conceito de minimalismo. E por muito tempo eu estudei sobre isso e pesquisei sobre como eu tenho uma vida mais minimalista. E comecei a aplicar o minimalismo em várias áreas da minha vida. Apliquei no meu guarda-roupa, na minha forma de me vestir, apliquei na minha casa, apliquei no meu próprio projeto, no meu blog, na minha identidade visual. Só que parecia que alguma coisa não estava certa. Quando você fala de minimalismo, todo mundo fala que você tem que usar cores neutras, é tudo muito cinza, preto, bege. E alguma coisa ali não fazia sentido pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cor. Eu acho que a cor traz vida pro nosso dia a dia. E quando eu vejo coisas coloridas, isso me estimula, me deixa inspirada, me deixa motivada, me faz mais feliz. Então tinha uma incongruência do estilo de vida minimalista que eu queria levar, com a minha paixão por cores. Até que um dia me veio esse insight de que eu posso viver os dois ao mesmo tempo. Então não é porque eu tô levando um estilo de vida minimalista, que tem que ser tudo preto, branco e sem cor. Eu aprendi que sim, eu posso ter um guarda-roupa minimalista com todas as cores que eu quiser usar. Eu mudei toda a minha identidade visual do projeto, mudei o layout do meu blog, comecei a colocar cor em tudo. Comecei a trazer mais cor pra minha casa, pros meus objetos de decoração, pros meus móveis. E quando eu assumi essa característica minha, que é uma coisa tão natural sobre mim, eu comecei a me sentir eu mesma, eu comecei a me sentir mais verdadeira com quem eu sou. Então eu encontrei um estilo de vida que cabe a mim, que é de unir o minimalismo com as cores. Então é um minimalismo colorido, digamos assim. Que vai contra o que muita gente diz sobre minimalismo. Mas eu encontrei uma forma única de funcionar pra mim. Então quando você encontrar essas suas características, as suas habilidades, aquilo que te torna único e especial, você vai estar vivendo a sua verdade. E você vai sentir no coração que a vida está muito mais leve e está indo por um caminho mais certeiro. Então algumas pessoas meio que já sabem no que elas são boas e no que elas gostam, mas eu entendo que tem muita gente que ainda tem dificuldade em pensar, ai, o que eu gosto, no que eu sou bom. E às vezes é difícil a gente conseguir fazer uma autoanálise pra encontrar esses pontos. Se você faz parte desse grupo de pessoas, eu vou deixar aqui algumas dicas de coisas que você pode se perguntar pra você descobrir um pouquinho mais sobre você mesmo. Então pense, quais são os momentos que você se sente mais confiante? Quais são os momentos que você se sente confortável? Quais são os momentos que você sente que você está sendo você mesmo? Você vai ter que trabalhar um pouco e pensar um pouquinho pra refletir sobre os momentos da sua vida onde você estava sentindo tudo isso. momentos que você estava se sentindo feliz, momentos em que você nem viu o tempo passar. E você também pode perguntar pra pessoas ao seu redor, pros seus amigos, pra sua família, no que você acha que eu sou bom? O que você acha que são meus pontos fortes? O que você acha que me torna uma pessoa única? Às vezes pode ser até mais fácil se perguntar pras pessoas que te conhecem, as pessoas ao teu redor, do que você fazer essa reflexão sobre você mesmo. Além de entender quais são as suas características e habilidades naturais, você precisa também saber o que é importante pra você. Essa vai ser a base pra você começar a construir a vida dos seus sonhos. Pense, o que é importante pra mim? Quais são os meus valores? Honestidade? Liberdade? Generosidade? Cada um vai ter uma resposta diferente. Então tire um tempinho pra pensar nos seus valores. Quais são as coisas que mais importam pra você? Também é importante você pensar na sua própria definição de sucesso. O que é sucesso pra você? E de novo, cada um vai ter uma resposta diferente. O que é sucesso pra você? Não pros seus pais, não pra sociedade, não pros seus amigos, mas pra você. O que significa ter sucesso na vida? E aí você vai perguntar em qual é o seu porquê. Por que você quer fazer as coisas que você quer fazer? Qual é o seu propósito em estar fazendo isso? Eu sei que essa é uma pergunta grande, até um pouquinho assustadora. Mas você precisa saber por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Isso vai ser uma frase pequena que você vai escrever pra você mesmo pra servir de inspiração e motivação no futuro. Então, por exemplo, você pode usar uma fórmula pra construir essa frase. Que é usar o que você tem para contribuir alguma coisa para o mundo e ao mesmo tempo ser feliz enquanto você faz isso. Então, por exemplo, eu uso a minha criatividade e o meu otimismo pra trazer mais cor pro mundo e assim inspirar pessoas a realizarem os sonhos delas. Depois que você fizer as atividades da aula de hoje, vai ficar um pouquinho mais fácil pra você identificar todas essas questões que eu te falei. O teu sucesso, as tuas habilidades, os teus valores, as tuas características únicas. Então, dá uma olhada no link aqui na descrição pra você baixar o seu arquivo das atividades que vão te ajudar durante esse processo. Lembre-se de ter paciência. refaça os exercícios quantas vezes for necessário. E lembre-se que não existe certo ou errado. Tenha paciência porque a resposta pode ser que não venha instantaneamente pra você. Lembra do que a gente falou na outra aula sobre amor próprio? Seja gentil com você mesmo e o mais importante, se divirta no caminho. Então, sobre a aula de hoje era isso. Eu te espero na próxima aula. E lembre de ir anotando as suas dúvidas porque a última aula vai ser de perguntas e respostas. e também faça parte do nosso grupo fechado no Facebook onde eu tô lá direto disponível pra vocês pra gente conversar e ter uma interação um pouquinho mais próxima entre nós. Nos vemos na próxima aula. Até lá!